O Marcos Del Rui, nem se fala, mas todos os amigos, certamente para esquecer alguém, a Angélica, o Marcelo, o Jair, o Marcelo, que não está aqui agora, a gente sabe o quanto é importante essa organização. E, bom, eu vou começar logo, não vai dar tempo mesmo, então vamos ao tempo. Olha, eu ia fazer uma apresentação, mas só sobre Gramsci, que mudei tudo hoje. Então vocês vão estar com alguma coisa que foi modificada hoje, mas porque eu achei que era mais interessante trazer a polêmica a partir do Gramsci do que unicamente sobre o Gramsci. Então vamos ver se a gente consegue casar um pouco dessas duas coisas. Quando a gente pensa capitalismo e pensa história, a gente precisa se levar em conta que ele é, infelizmente, ou pode infelizmente ser representado como uma repetição permanente de uma fórmula expansiva. E essa fórmula expansiva pode ser expressa segundo o modelo clássico, fórmula do Marx, D, M, D', que é uma fórmula repetitiva, mas necessariamente expansiva, ou seja, nunca volta ao mesmo ponto, tendo de percorrer sempre o mesmo processo, ou a gente poderia apresentar essa fórmula também de uma outra maneira, que é basicamente a mesma fórmula, pensar as condições sociais prévias, que são a expropriação, a produção massiva de trabalhadores expropriados, em paralelo com a concentração de capitais, de recursos sociais, a qual se segue a valorização do valor, ou o processo de extração de mais valor, seguida de novo o processo de concentração barra expropriação ampliada, e interrompido, eventualmente, por situações de crise. As duas maneiras de apresentar esse processo parecem se limitar a um processo econômico, a uma dinâmica unicamente econômica. Mas, quando a gente tem um pouco mais de atenção para a discussão que está presente no Marx, a questão é, de fato, totalmente social. Portanto, essa relação que se expressa numa fórmula econômica é a expressão de um conjunto de relações sociais bastante complexas. E o aumento das proporções, a repetitividade ampliada desse processo impõe modificações em níveis mais diversos da vida social. Eu estou falando de propósito nos termos do Marx, que é um pouco para a gente redomar essa ambiência, como, por exemplo, no processo de autonomização das formas do capital, na extensão das expropriações, tanto aquela que Marx acompanhou diretamente, que é a expropriação camponesa, quanto as expropriações que Marx não assistiu, que são as expropriações contemporâneas. E, portanto, na própria composição da classe trabalhadora, esse processo expansivo envolve saltos na escala da própria concentração, alterando a estrutura de organização da dinâmica da extração de valor pelos novos formatos de composição orgânica do capital, e envolve, finalmente, também a dimensão das crises. Dramaticamente irritante, isso assinala a importância de observar e não esquecer de que se trata da mesma forma social, que, ainda que expansivamente, reitera obsessivamente seus próprios fundamentos, ou aquilo que é a sua fórmula fundante, é as condições de expropriação, extração de mais valor, concentração. A dificuldade de pensar o processo histórico de um já longo perigo capitalista envolve, exatamente, a exigência de refletir sobre as contradições sociais que a expansão compulsivamente repetitiva agudiza e de incorporar as transformações no solo social, que essas são dramaticamente reais, que essa irrefriável expansão da reprodução do capital necessariamente promove, ainda que essa dinâmica precise voltar sempre para o seu monótono bordão, porém, a cada dia, com conteúdos mais dramáticos. Isso me parece que foi o grande desafio do Lenin, entender esse processo, ao mesmo tempo, repetitivo e expansivo, quando ele pensa o imperialismo como uma etapa na qual o grau de concentração de capitais altera qualitativamente o próprio processo de reprodução geral do capitalismo envolvendo não apenas os monopólios, envolvendo não apenas, novamente, uma questão diretamente econômica, ainda que o Lenin se queixe das, digamos, de não ter tido tempo de avançar muito para além da questão econômica, mas, além da questão econômica, o Lenin procura abordar, naquele que é um opusco, já as relações entre os monopólios, a composição das burguesias dos diferentes países, a relação das classes dominantes com o Estado, a forma da organização da classe trabalhadora e as novas modificações impostas pela capacidade do imperialismo de capturar setores da classe trabalhadora, etc. A escala de concentração impunha transformações nas relações entre os próprios capitalistas, entre estes e o Estado, e também com os sindicatos, sempre sem reduzir o monopórdio fundamento da extração de valor. Gramsci, embora seja um dos maiores pensadores exatamente dessas transformações no solo político, social e cultural do capitalismo, praticamente não trata de imperialismo. Ele não, sequer há alguma referência explícita, mais ou menos direta, ao texto do imperialismo nos cadernos. Além disso, eu diria que eu não sou uma especialista em Gramsci, mas eu vivo, voltando a ele, eu vivo precisando dele, ele nutria uma profunda desconfiança, mínimo, você pode dizer, de que o imperialismo latente na Itália não poderia se converter em realidade. No entanto, sua reflexão sobre a complexa situação de países capitalistas subalternos europeus, que vivenciavam uma expansão das relações sociais capitalistas, inclusive do ponto de vista da organização do Estado, ao lado da permanência de formas de dependência, inclusive culturais e ideológicas, expressas também pela Revolução Passiva, pode ser extremamente estimulante para pensar a nossa atualidade e as condições do capitalismo contemporâneo, no caso, em especial, da emergência de novos países subalternos no cenário do que eu venho chamando de capital imperialismo. Assim como para tentar abrir o debate sobre algumas das contradições que esse processo envolve. Antes de entrar no trabalho mais sobre, provavelmente, capital imperialismo, eu queria retomar alguns aspectos que o Gramsci aponta, assinala, porque, inclusive, isso deu título à minha comunicação. Só assinalando alguns pontos e, provavelmente, o conjunto da minha intervenção vai ser mais pontuando esse tema. Em primeiro lugar, me parece que Gramsci entende a subalternidade periférica ou desses países retardatários de modo muito denso. Não é, talvez, muito explicitamente formulado ou muito longamente trabalhado, mas é muito nítida a crítica que ele faz à oposição simplista entre nação capitalista e nação proletária. Aliás, hoje de manhã, o Fábio Frozini apresentou isso de maneira bastante elegante, bastante clara. Essa crítica, a suposição de uma nação proletária contraposta a uma nação capitalista parece distante para uma geração jovem, mas esse debate é um debate que vai sustentar, inclusive, o fascismo. Portanto, é importantíssimo que isso seja retornado. E esse simplismo, como também já marcou o Fábio, promove uma espécie de unidade nacional ao custo de apagar, em geral, pela repressão, mas não só, a existência das classes sociais e, sobretudo, da luta de classe. No segundo ponto, Gramsci faz uma crítica, também já mencionada pelo Fábio, ao cosmopolitismo. E ele considera o cosmopolitismo como uma universalidade abstrata e hierárquica. O modelo que ele dá para isso é o da Igreja Católica e dos intelectuais ligados à Igreja Católica. E ele aponta que, para além dos intelectuais da Igreja Católica no mundo medieval, ele vai tratar bastante desse cosmopolitismo com relação aos intelectuais italianos, ele aponta um profundo distanciamento entre as classes dominantes e a vida concreta dos subalternos. Entretanto, esse cosmopolitismo pode gerar o que ele chama um chauvinismo nacionalista, porém, profundamente apatriótico e mesmo anacional. Então, é interessante o uso desses termos no Gramsci, o Anacional, ele retorna de uma citação de outro autor, mas ele utiliza o apatriótico umas duas ou três vezes sempre nesse contexto. E, frente a esse chauvinismo nacionalista, apatriótico e erracional, cosmopolita, ele contrapõe exatamente o internacionalismo do homem-trabalho, tornando a experiência migratória, da expulsão dos trabalhadores italianos, como um modelo capaz de fundar histórica e socialmente concretamente esse internacionalismo. Para além desses pontos, quando o Gramsci analisa a complexa situação italiana, me parece que ele aponta exatamente nesse chauvinismo nacionalismo apatriótico uma mescla de subalternidade e de prepotência, no qual a exibição por alguns intelectuais cosmopolitas de uma cultura intensa e extensa, italiana, histórica, porém descolada da vida concreta das massas populares, inclusive da língua nacional, trazia uma cultura que era real, que não era falsa, não era fictícia, mas descolada das suas condições sociais. O quarto ponto é que, hoje já foi comentado ontem também, o foco central do Gramsci é de certo o estado e a questão nacional. Mas, Gramsci não deixa de se interrogar sobre a necessidade ou sobre a dificuldade talvez de ir além. Eu vou citar um pedacinho do caderno 10 tratando da filosofia de Benedetto Crote, pensando sobre o que é história. Como vocês sabem, história, o ensino da história, o estudo da história é, sobretudo, o ensino da história nacional. Nós temos muita dificuldade de pensar para além do quadro nacional o que pode ser um processo histórico. há uma complicação inclusive no nível do simbólico. A gente sabe que o processo opera mais largo num espaço mais largo do que isso, mas temos dificuldade para conceituar, trabalhar e avançar nisso. Então, estou citando Gramsci. Abre aspas. Uma questão mais ampla. Se é possível pensar a história apenas como história nacional em qualquer momento do desenvolvimento histórico, se o modo de escrever a história e de pensar não foi sempre convencional. O conceito do Hegeliano, do espírito do mundo, que se personifica nesse ou naquele país, é um modo metafórico ou imaginoso de chamar atenção para esse problema metodológico, a cuja completa explicação se opõem limitações de diferente origem. A vaidade das nações, ou seja, limitações de caráter político-prático nacional, que nem sempre são desprezíveis. Limitações intelectuais, não compreensão do problema histórico em sua totalidade e intelectuais práticas, ausência de informações, seja porque faltam os documentos, seja porque é difícil tê-los à mão e interpretá-los. Essa é só uma passagem para trazer como isso não está ausente da reflexão do Gramsci. eu agora em vez de avançar e trabalhar o esmio que seria o não trabalho do Gramsci no imperialismo, eu vou me apoiar fortemente na tradição do Marx, do Lenin e do Gramsci para pensar o que pode vir a ser no imperialismo contemporâneo ou pelo menos trazer alguns elementos para isso que eu venho chamando de capital imperialismo. todo mundo já fez a sua propaganda, ela vai a minha também. Aqui está o livro, meu editor está aqui na frente, imagina se eu poderia não mostrar o livro. O tempo é curto para apresentar o conjunto de questões que eu estou trazendo nesse trabalho. Eu tenho que fazer uma condensação de alguns pontos para que a gente possa pensar junto depois, eventualmente no debate, avançar sobre isso. O conceito de capital imperialismo pretende justamente pensar o imperialismo hoje fugindo do alargamento do conceito que o desfigura ou do estreitamento que não permite mais pensá-lo como categoria. O alargamento foi feito por muitos autores que dizem que o capitalismo é imperialista desde sempre então portanto não há mudança no processo que justifique uma transformação isso é constitutivo desde sua origem portanto é sempre o mesmo sempre o mesmo e o encurtamento do conceito é simplesmente sinonimizar o imperialismo a um estado a uma potência ou imperialismo igual os Estados Unidos e não se pensa mais nisso porque agora a gente trata das questões imediatas daquela daquela potência e o que me parece é que o conceito de imperialismo assim como de capital portador de juros em Marx que pensava o ponto máximo da concentração de capitais permite ou existe da gente tratar com um conjunto de determinações complexas que envolvem a valorização do valor as formas atuais de valorização do valor as características da concentração da propriedade portanto a transformação de um monopólio e a partir de grande o papel da hegemonia e em especial o papel das transformações no estado do estado ampliado e da sociedade civil nós que pensamos as condições do capital imperialismo exige recuperar toda a nossa tradição certamente tem outros autores dessa tradição a recuperar e aqui a gente está se centrando nesses três os traços principais desse capital imperialismo em primeiro lugar é um processo histórico ele não é no resultado de uma população de um projeto de um processo ou de uma intelequia do capital que tenha de alguma maneira resolvido fazer de uma maneira diferente o meu juízo ele resulta da tentativa de fazer o mesmo no pós segunda guerra mundial que era feito antes mas as novas condições do pós segunda guerra mundial não permitem a sequência da dinâmica da reprodução do capital da expansão geopolítica das formas de controle tal como eram colocadas até então nesse caso basta dar alguns exemplos que a gente se situa que ficam ali exatamente entre 44 e 1950 o fato de que a União Soviética tenha sobrevivido à segunda guerra mundial mas sobrevivido tenha se consolidado naquele momento a existência da bomba atômica não é irrelevante para isso guerras interimperialistas agora colocavam um problema de novo tipo e nova escala para além do fato de que era necessário dali para frente uma contra-revolução preventiva permanente impedindo qualquer forma ou tentando impedir qualquer forma de transformação daquele equilíbrio de poder o que não acontece nesse período quando em 1949 ocorre a revolução cubana chinesa logo depois na sequência Cuba e Vietnã mas já num outro desenho o ingresso portanto uma das características importantes desse momento é que pela primeira vez os países derrotados seriam convidados a ingressar não expulsos da dinâmica imperialista mas convidados a ingressar obrigatoriamente se fizesse ou não fizesse esse foi um processo complexo não foi um processo simples nos anos imediatamente do pós-guerra mas dentre o ingresso desses novos retardatários derrotados militarmente nas países nos quais o capitalismo já havia avançado no conjunto das relações sociais internas e na própria configuração do Estado dentre eles a Itália passariam agora pouco a pouco a integrar um grupo de países capital imperialistas não porque não tivessem mais contradições ou porque isso fosse um super imperialismo mas porque naquelas condições era a possibilidade da expansão da própria concentração de capitais e essa expansão e concentração doravante portanto tornar-se um país plenamente capitalista significava doravante uma concentração interna espaço de extração de valor interno e externo vocês tem vários autores que trabalham sobre isso mas o que me parece importante marcar é a precocidade desse processo que é com o surgimento das multinacionais ainda na década de 50 e muitas vezes a gente acha que a globalização é uma coisa dos anos 80 ou 90 e como a gente descolou a literatura em boa parte descolou globalização mundialização de imperialismo ou usou imperialismo com os dois sentidos que eu que eu mencionei é a gente perde um pouco essa essa percepção de que já ali isso não significa que numa multinacional que essas empresas não tenham sede nacional não tenham um estado que vão defender os interesses do capital porém significa que esse entrecruzamento de capitais vai gerar novas contradições vai gerar uma expansão para fora desses países de capitais também precisando se reproduzir valorizar o valor para além daqueles limites que estão colocados ali e dentre essas novas contradições eu diria que o que vai se instaurando não tão paulatinamente bastante rapidamente é uma espécie de nova normalidade crítica do capital onde as principais contradições que a gente poderia identificar são em primeiro lugar uma fusão pornográfica de capitais em que capital bancário capital industrial capital comercial que eram vistos como figuras razoavelmente autônomas e depois vista pelo Lênin como uma união íntima se torna uma fusão pornográfica a propriedade se torna de tal modo concentrada que se torna difícil identificar para grupos de grandes proprietários qual é exatamente a centralidade na empresa a gente identifica não na propriedade a gente identifica essa centralidade da atividade numa empresa a própria estrutura da propriedade hoje parece se converter numa espécie de grande enigma inclusive para alguns setores burgueses e para a imprensa econômica burguesa a concentração da propriedade significa que não necessariamente essa propriedade super concentrada detém de maneira imediata os meios de produção mas controla os recursos sociais capazes de fazer funcionar os meios de produção então nós estamos numa escala que é uma escala já pensada pelo Marx na verdade mas não vivida por ele ele é capaz de mencionar isso inclusive o termo recurso social concentração dos recursos sociais é dele significa que se intensificam as expropriações primárias expropriações da terra que só é possível pensar no estado de bem-estar se esse termo se aplica se a gente pensa em paralelo no extenso processo de expropriação social que está acontecendo no resto do mundo sem levar em consideração esse duplo movimento o estado de bem-estar parece que flutua numa rolha de alguns meritórios que não é o caso já está num processo histórico de luta de expansão complexa e as expropriações primárias se intensificam como é o caso no Brasil mas também uma intensificação posterior de expropriações secundárias o Harvey chama isso de acumulação por espoliação eu discordo da tese dele porque ele supõe que isso seria um capitalismo um pouco anormal a meu juízo não tem capitalismo anormal ele é sempre algo anormal a sua normalidade é exatamente essa e depois o caso eu volto às expropriações secundárias porque elas são dramáticas estão incidindo hoje no mundo inteiro e expropriação não é a mesma coisa que apenas mercantilização expropriação é retirar da humanidade as condições de reproduzir sua condição de existência e torná-las então mercado portanto é uma coisa mais dramática e mais profunda do que estamos imaginando um terceiro ponto dessas novas contradições a redução da democracia a representação eleitoral não estou utilizando nenhum autor de esquerda para dizer isso vou pegar os clássicos mesmo desse período a começar pelo Schumpeter que é um cínico ou pelo Lipset já na década de 70 no final dos anos 60 início dos anos 70 para dizer que o que estava acontecendo com a democracia era isso então não deixa de ser um argumento interessante e ao lado portanto dessas formas que tem a ver com o processo de concentração há também novas e dramáticas formas de organização inter capital e peresistas tanto do ponto de vista institucional se montam esse todo mundo conhece que se montam logo no pós ainda durante a guerra o FMI Banco Mundial ONU UNESCO depois GATT ou AMC e outros tantos que se tem um domínio real dos Estados Unidos incorpora permanentemente a tríade como condição de sua existência mas ao lado dessas redes institucionais se estabelecem redes empresariais barra educativas que precisa formar gestores e quadros intelectuais para reprodução do capital em nível internacional estudamos pouco o papel dos MBAs dos Master Business of Administration implantados principalmente a partir da década de 50 de preferência internacionalizados de maneira a capturar a cultura local para permitir melhores formas de extração de valor em locais diferenciados acabou meu tempo vou voltar dois minutos e finalmente uma terceira rede institucional que me parece fundamental que eu chamo de mercantil filantropia a nacional isso é formas de organização seja aparelhos privados de hegemonia com base nacional atuando no espaço internacional formando grupos nacionais em outros estados que passam a incorporar as questões atuam formulando projetos de apassivamento social e ou de luta portanto o campo de luta não se reduz o campo de luta aumenta mas a complexidade para dar conta desse processo também aumenta de maneira exponencial se não são sociedade civil internacional esse foi o debate hoje e eu tenho dificuldade em admitir que sejam sociedade civil porque o conceito não se adequa exatamente a isso eu venho tratando esse movimento como frentes móveis de ação internacional que incorporam formas de consertação intercapital imperialista que com base em estados elas tem base em estados difundem de maneira cosmopolita a dinâmica social e cultural do capital imperialismo implantando-a internamente em outros países esse foi o caso do Brasil não é uma coisa de fora a mais está dentro então imaginar que é simplesmente uma influência externa isso pode acontecer em alguns países mas imaginar que seja apenas uma influência externa pode nos chegar para enxergar o volume e o porte dessas lutas sociais essas frentes móveis fornecem elementos pragmáticos técnicos gerenciais culturais programáticos fornecem padrões de sociabilidade de comportamento além de fomentar tanto formas de associatividade interburguesa para além do aspecto imediatamente corporativo e ou sindical como também sustentam procuram sustentar ou financiar ou impedir que a emergência de determinados movimentos sociais se converta em forma de luta de classes portanto se trata de capturar a emergência de lutas e transformá-las em maneiras de adequação o René Dreyfus um autor e eu encerro aqui ainda ia falar de Brasil tem uma frase que me parece muito interessante que ele diz o seguinte os partidos visam o governo as elites orgânicas que é como ele trata esse digamos esses aparelhos privados de hegemonia as elites orgânicas visam o Estado desse processo resulta a meu juízo na atualidade uma expansão a manutenção da expansão internacionalizada dos capitais e das organizações que sustentam essa expansão mesmo em crise ao lado do encapsulamento das lutas de classe sob os Estados e eu acho que essa é uma discussão que a gente vai precisar enfrentar em algum momento quando as lutas começam a emergir e a gente não tem muita ainda clareza de qual vai ser a direção de nós obrigado 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 a professora Virginia Fontes pela empurrgante exposição lembramos que a sala 64 está aberta com transmação simultânea se alguém está em pé se tiver interessado passamos agora a palavra ao professor Jorge Luiz Acanda boa noite lamentávelmente vou falar em castellano em español vou tentar coisa que é difícil para um cubano falar despacio e articular bem as palavras vou tentar e quero começar por articular meu agradecimento a Marco e aos colegas que junto com Marco que estão organizando este evento primeiro por invitar e permitirme conhecer uma coisa que eu não sabia que no meio de Brasil existe uma Marília de Meira é uma alegria tremenda como é natural não sabia que eu não sabia